Não vou mais ficar aqui sem compreender Sei que tudo há de vir no seu devido tempo Quem me dera dar o mundo pra você E um pouco mais te faz Mas, minha linda, hoje não será ainda o dia Em que seremos felizes Para sempre levarei comigo sua dor Para o caso de um dia você a esquecer Se tudo parecer errado Eu deixo poemas em seu gravado Escutar Sei que às vezes dá vontade de gritar Não vou mais ficar aqui no meu cantinho Se eu falar bem alto Todos vão me escutar E esse é o que está baixinho Mas, em seu ombro deixa eu chorar Até o dia em que seremos felizes Vou te pegar ao longo Te levantar do chão Te levantar do chão Te levantar do chão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri